Ela tem formato arredondado, parece até uma maçã, mas não é maçã, é pera. E no caso, a polpa dela é uma polpa crocante, muito suculenta, doce, saborosa e ela tem um leve aroma. E o bom é comer essa pera durante o verão, ela é geladinha, fica melhor ainda. Então sacia a sede. Essa pera é a nova cultivar de pera e a primeira cultivar de pera japonesa produzida aqui no Brasil. A polinização tem que ser plantada junto à pera lá no pomar. A gente indica mais duas cultivares diferentes para polinizar. Então a indicação nossa é que se use a cultivar roçoe e também a cultivar rocha que vão polinizar a carolina. Essas três cultivares são boas e o produtor pode vender o fruto dessas três cultivares. A planta colheita ocorre no final de janeiro ou comecinho de fevereiro. É o melhor ponto para colher ela. A gente colhe já o fruto maduro, pronto para consumo. No caso, o produtor vai adquirir mudas ou ele vai fazer as mudas. Mas isso começa agora, se inicia agora todo esse processo, porque é uma variedade nova. Então não tem no mercado ainda que vai entrar esse ano. Então, por exemplo, o produtor pode comprar uma muda daqui a uns dois anos, que vai existir já à disposição, e depois ele planta. Ele espera cerca de três, quatro anos para começar a entrar em produção o pomar. Ou seja, o mercado vai começar a ter acesso a essa pera daqui a cerca de cinco anos, mais ou menos cinco anos. Essa pera tem um preço diferenciado. O preço dela se situa mais ou menos em duas, três, quatro vezes mais do que a pera comum. Então o produtor tem uma renda maior do que teria com a pera europeia, do tipo que a gente conhece no mercado. Então é um mercado bastante interessante. Essa variedade carolina é indicada para o plantio em regiões que têm pelo menos 550 horas de frio durante o inverno a mais. E mesmo assim ela exige que seja feita uma quebra de dormência artificial. Feito isso, ela vai produzir. Ela tem produzido bem, pelo menos nessas condições. Florece bem, segura bem os frutos. Então, regiões assim, é indicado o plantio delas. Carolina foi escolhida em decorrência da duração do trabalho meu, que demorou 19 anos para chegar até essa pera. E nesse tempo eu fui criando a minha filha também. E aí eu fui ligando e disse, não, por que não Carolina, já que eu estou há 19 anos aqui trabalhando nessa variedade, então o nome vem da minha filha. Tá aí! Carolina, um belo nome para uma nova variedade de pera. E que todas as Carolinas do nosso Brasil se sintam homenageadas com essa nova variedade da fruta. Eu vou fazer isso aí. E aí